Música Os arraginas Os arraginas A elas da luta aqui no entonce Os arraginas Os arraginas Belo a luta Os arraginas Os arraginas Puta em cima da barra na fula O Zara, China, perrita, butica Se te presento, mamá, não te dan alguma lira Eu sei que a ti, te bruxa la cosita Huele que la benedica Tengo uma colombiana e le rompí su pompom Uma maroquina, que rico chingo La napoletana, não diche de novo Me mancarla a tua amiga, que le vou dar con to, 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 to Con mi tabaco em boca La mano en la chapa El hielo meto tudo por toda a cidade Os A-R-A-R-A-QIR Os A-R-A-CIR Os A-R-A-CIR Descabe o panamura Cando se prende, se diz Papi, papi, papi Eu lhe lo meto e digo, mami, mami, mami É lora, mami, tu seduce, ma En un olhar que te sinto, ma Tu son lo dígis que yo provoque Que chale o grande y ecológico É lora, mami, tu seduce, ma En un olhar que te sinto, ma Tu son lo dígis que yo provoque Que chale o grande y ecológico Cuando lo prende, dices, papi, papi, papi Eu lhe lo meto e digo, mami, mami, mami Cuando lo prende, dices, papi, papi, papi Eu lhe lo meto e digo, mami, mami, mami Os arraxir, os arraxir Belú, halló Os arraxir, os arraxir O marroquí, tu te primeras van a morar Ja, 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 ja Y tu marido, qué Demelito, Demelito Ma... Mira, dímelo Quarterly ¿Qué fue? Tú sabes qué te pasaste con este beat También, mornina Oye, mornina que volás Perke horizon animal Perke horizon animal De Latinoamérica pa' Napoli,gga Amor